A CIDADE NO BRASIL 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 PRO digitalização NA REDENÇÃO DIÁRIA COMPREENDENDO QUE O A REPENDIMENTO NOS LEVA AO INÍCIO DOS NOSSOS EQUÍVOCOS É importante reconhecer onde tomamos o caminho errado E voltar para começar do novo E voltar para começar do novo Palma, querida, se estás a olhar o céu Jamais te sinta só neste mundo de escassez Das estrelas ou dos montes, das colinas verdejantes Te observo e te envolvo Bençãos de amor eu derramo sobre ti Jamais te sintas Tão só estarei aqui Guio sempre teus caminhos Te guardo, te cuido e te abraço Jamais te entregues ao cansaço Respira, levanta e anda Respira, levanta e anda Vez tantas flores Vez o céu da cor de anil Matas preciosas Aves e também jasmins Rosas, cachoeiras, lírios e favos de mel Veja flores e andorinhas Enfeitando todo o céu Fui eu que fiz para ti Tudo está em tuas mãos Reza, reza, dança, dança Reza, ama, dança, canta Alma querida Se estás a olhar o céu Jamais te sinta só Neste mundo de escassez O céu Das estrelas Ou dos montes Das colinas Verdejantes Te observo E te envolvo E eu sempre teus caminhos Te guardo Te guardo, te cuido E te abraço Jamais te entregues ao cansaço Respira, levanta e anda Estás rodeada Do mais puro amor Do nosso Senhor Do nosso Senhor Do nosso Senhor Do nosso Senhor Quantos de nós Nós Alguma vez Não pensamos Não pensamos Deus Que se esqueceu Do nosso Senhor Do nosso Senhor Do nosso Senhor Do nosso Senhor Ele cuida Ele cuida Ele observa Ele nos abraça Ele nos dá as mãos E diz Respira Levanta 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 Eu estou aqui E pede Para observarmos Ao nosso redor Veja o céu Veja o mar A bater A bater A bater Na areia Ele vem Traz a espuma branca E volta Levando os grãos Como amigos Que mais tarde Antes da lua aparecer Retornam à praia Olha os pássaros As gaivoltas Os peixes Olha as flores A perfumar Todos os ambientes Onde passamos E elas não gritam Para nós Elas não dizem Oi Ei Estou perfumando A sua vida Presta atenção Foi Ele que fez Para nós Tudo que nos cerca E fez também os amigos E fez Aqueles Que nos suportam Pois nós precisamos Da caridade Daqueles Que nos suportam Para aprendermos também A suportar A cada um Somos almas queridas Meus irmãos Somos almas queridas De Jesus Jamais estaremos sós Das estrelas Dos montes Dos barcos Navegantes Do fundo do mar De cima do sol De cima do sol Ele sabe Onde está Cada um de nós Guiando sempre Os nossos caminhos Nos guardando Nos colocando no colo Na hora das desilusões Estamos rodeados Do mais Pes Puro amor Mas para isso Meus irmãos Precisamos Abrir a porta Porque Jesus Não entra em portas Fechadas Que possamos Abrir o nosso Entendimento E os nossos Corações Para a beleza Desse amor Que nos consola E nos conforta Dizendo Jamais Te sinta Só Neste mundo De escarcel Das estrelas Ou dos montes Das colinas Verdejantes Eu te vejo Eu te amo Esse é Jesus Do a preference Para a beleza E a gente É É É É É É É É Brilha a vossa luz No amparo aos que sofrem Sorria para a vida Seja feliz Ama o quanto possas Caminha sempre mais Abre a tua porta Deixa o amor entrar Brilha a vossa luz No amparo aos que sofrem Sorria para a vida Seja feliz Amar o quanto possas Caminha sempre mais Abre a tua porta Deixa o amor entrar Viver, viver e ser feliz Buscar o amor Buscar o amor É se encontrar Amar o quanto possas Caminha sempre mais Amar o quanto possas Amar o quanto possas Seja feliz Amar o quanto possas Esse amor Viver, viver e ser feliz Buscar o amor é se encontrar Quantas vezes nós não nos achamos merecedores Do amor, nós nem nos amamos Nós nos chicoteamos Nós judiamos de nós mesmos E quanto mais judiados Mais judiamos daqueles que nos servam Mas existe uma saída Quando Jesus disse Brilha a vossa luz Fazer brilhar a vossa luz Não brilhamos para nada Brilhamos para iluminar E quando amparamos ao outro Somos amparados Quando amamos verdadeiramente Quando abrimos as portas para o amor entrar O amor brilha dentro de nós Somos merecedores Pois somos filhos do amor Somos filhos de Deus E a rejeição por nós mesmos Nos coloca nas cavernas escuras Dos nossos ressentimentos E das nossas culpas Como se tivesses Que ser perfeitos Perfeitos seremos Seremos Sede perfeitos Como perfeito é o vosso Pai Mas estamos No caminho da perfeição Aprendendo Somos ainda Crianças Crianças espirituais Mas alguma coisa Nós já sabemos Alguma coisa Já aprendemos É essa perfeição Que o nosso Pai Quer de nós O que já sabemos Que coloquemos em prática Para que o amor Possa brilhar em nós O que já sabemos Amor em mim, amor em ti, amor em nós, Deus está aqui. Amor em mim, amor em ti, amor em nós. Eu posso sentir, amor em mim, amor em ti, amor em nós. Deus está aqui, mesmo se não te amaram. Se com amor não te olharam, o Pai sempre te amou e amará. Deus com amor sempre te olhou. Amor em mim, amor em ti, amor em nós. Deus está aqui, mesmo se não te amaram. Se com amor não te olharam, o Pai sempre te amou e amará. Deus com amor sempre te olhou. Tantas vezes suplicamos amor, rogamos amor, pedimos amor, amor. Mas qual é o tanto que nós sabemos amar? Pois a gente só recebe o que se dá. Observa o teu coração, observa os teus sentimentos, o que você vem oferecendo. E compara com o que você vem pedindo. Observa se fazem um par os seus pedidos. Você pede o que você dá. É assim que funciona o amar. Sente dor? Falta amor. Falta amor. Falta amor. É assim que funcionam as leis, a lei universal. É assim que funciona. Só recebemos o que oferecemos. Entretanto, muitas vezes, das partidas e das chegadas, queremos pedir mais. Mais do que oferecemos. E a matemática de Deus é justa. Multiplicai teus dons, para que recebeis em douro toda a partilha e toda a doação. Não há injustiça em lugar nenhum. Nós é que escolhemos onde os nossos pés caminham. E nós só recebemos o que lançamos para a vida. Todo o mal que desejamos, faz-se em nós em primeiro lugar. A escolha sempre será nossa. Há amor em nós. E se não te amaram, cuida do amor que você tem para dar. Que ele vai brotar como flores perfumadas no teu coração. E se não te amaram, cuida do amor que você tem para dar. O Senhor está presente em tua vida. Ele quer te revestir de esperança. Lançar fora todo o mal que te aprisiona. E das trevas libertar teus pensamentos. O Senhor é piedoso e compassivo. Nos teus erros não te abandonará. Muitas oportunidades chegarão a ti. No caminho certo te conduzirá. Vinde a luz, saia da sua escuridão. Vinde a luz, é Jesus que estende a mão. Força e coragem, não desistas da jornada. E a bênção do Senhor te alcançará. O Senhor caminhará sempre ao teu lado. Em momento algum te abandonará. Ele sabe do teu pranto, do teu coração. Se caíres, Ele te levantará. O Senhor é piedoso e compassivo. Nos teus erros não te abandonará. Muitas oportunidades chegarão a ti. No caminho certo te conduzirá. Vinde a luz, saia da sua escuridão. Vinde a luz, é Jesus que estende a mão. Força e coragem, não desistas da jornada. E a bênção do Senhor te alcançará. Te alcançará. Ele quer te revestir de esperança E das trevas, libertar teus pensamentos. Ele é piedoso. Ele é compassivo. E nos teus erros, jamais te abandonará. Vem, sai dessa escuridão. Vive a sua vida. Por que queres tanto a vida do outro? Só serás feliz quando tomares para ti mesmo A tua vida e os teus afazeres. O que te interessa nesta vida É o que vieste fazer E não o que o outro faz. Enquanto não fizeres o teu papel O que assinaste antes de vires para esta jornada Enquanto não fizeres o que é teu Sentirás sempre aprisionado As tristezas, as angústias e as amarguras Só somos felizes quando seguimos O roteiro divino que foi traçado para nós Enquanto vivermos a ilusão De que a vida do outro é mais leve Mais abençoada E mais feliz do que a nossa Seremos infelizes E viveremos Nas trevas Da ilusão Desiluda-te Deixe Deixe Deixa a verdade Visitar o teu coração A tua mente E a tua consciência Para que Com as rédeas da tua vida Nas tuas mãos possa seguir o teu caminho na paz que te pertence o caminho do outro pertence ao outro lembra-te disso antes de clamares misericórdia pois a resposta pode ser volta para o teu caminho e encontrarás a misericórdia divina em cada coração uma saudade saudade de um tempo ou de um lugar em cada coração uma semente semente de um jardim de algum lugar bem-vindo ao planeta Terra bem-vindo ao planeta escola é tempo de trabalhar é tempo de evangelizar as portas estão se abrindo em cada uma delas um caminho cada mão cada mão traça o seu destino comece logo a semerar ser lindo bem-vindo ao planeta escola é tempo de resgatar trabalho trabalha ora confia Jesus vai te amparar trabalha ora confia Jesus vai te amparar nós temos saudades de Jesus daquele tempo onde ele surgiu e veio nos ensinar a amar e ele disse assim ama 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 o teu próximo como a ti mesmo ama a Deus sobre todas as coisas e serás feliz mas o que é amar a Deus? o que é amar a Deus? o que é amar a Deus? mas o que é amar a mim mesmo? o que é amar a Deus? e o próximo como amar a quem odeio? Como amar a quem me faz mal Como amar quem me tortura Quem me prende Quem me agride Mas ele foi agredido Ele foi crucificado Ele teve uma coroa de espinhos E ele só amou E resistiu Pois ele sabia Que a vida não acabava ali E quando se levantou Naquela caverna escura Onde uma grande pedra Impedia que a luz entrasse Eles disseram Que ele ressuscitara Mas na verdade Essa expressão significava Vir de novo à vida Tomar para si a vida E ele empurrou E ele empurrou aquela pedra E brilhou de novo Entre todos Para dizer Ninguém morre Ninguém morre Somos eternos E a vida vai continuar Para sempre Por isso meus irmãos Os desencarnados Que se encontram Vocês não morreram Vocês estão Vivos E tem um caminho a seguir E tem um amparo divino E tem um amparo divino Vocês não morreram Levanta a cabeça Olha para essa mão Que te segura É Jesus É Jesus Que vem dizer Vem meu irmão Toma meu irmão Vamos viver Uma nova vida A vida Que o nosso pai Preparou Para cada um de nós Nada de tristeza Vamos de novo Vamos de novo E quantas vezes Forem necessárias Olha os anjos Olha os benfeitores Espirituais Veja Veja que alegria Que felicidade O resgate divino E merecido Ninguém É infeliz Para sempre Ninguém Ficará no escuro Para sempre Basta querer E basta pedir Sincero Senhor Socorre-me Eu estou aqui Com saudades Do teu amor Jesus Então vem Jesus Dá-me tua mão Dá-me teu coração E eu vou Contigo eu vou Senhor Pois o Senhor É o caminho É o caminho A verdade E a vida Ninguém Sairá daqui Senhor Sem ti Por isso Eu levanto As minhas mãos E te dou O meu coração Jesus De todo o meu coração Salva-me Salva-me Senhor Eu estou aqui Senhor Eu estou aqui Senhor Em cada coração Uma saudade Saudade de um tempo De um lugar Em cada coração Uma semente Semente De um jardim De algum lugar Eu estou aqui Amém. 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 E perdoa as nossas ofensas de um modo maior do que perdão. Pai, meu Pai do céu Eu quase me esqueci Eu quase me esqueci Que o teu amor vela por mim Que o teu amor vela por mim E seja feito assim Não nos deixes cair em tentação Mas livrai-nos de todo o mal Pai, meu Pai do céu Eu quase me esqueci Eu quase me esqueci Que o teu amor vela por mim Que o teu amor vela por mim E seja feito assim Não nos deixes cair em tentação Mas livrai-nos de todo o mal Amém Amém Pai, Pai do céu Eu me esqueci Que tu está Estás Sempre apostos Com as mãos estendidas E o coração aberto Pai Pai Muitas vezes a tua vontade Dói Em mim Muitas vezes eu não sou capaz De fazer a tua vontade Pois eu tenho outros interesses Os meus interesses, Pai São mais imediatistas E aí eu tapo os meus ouvidos Pois eu não quero escutar O que falas Que é melhor pra mim É por isso, meu Pai Que eu entrei Nesta enrascada Na minha vida E fiquei por aí perdido Eu andei por aí Louco Desesperado Rodando de um lado Para o outro Em lugares sombrios Fétidos Em lugares horrorosos Meu Pai Eu não via nada bom Nem ninguém Que olhasse pra mim Com misericórdia Ou caridade Eu me sentia Louco Desesperado Com muitas vozes Falando Você está certo É assim mesmo É agora E eu ia E quebrava a cara Ah, como eu sofri Como eu sofri Quantas perseguições Quantas dores Quantas noites sombrias Até que eu entendi Que o teu amor Estava junto O tempo todo Eu ainda não me curei Meu Pai Ainda um pouco adoecido Mas agora Eu quero Eu quero O que o Senhor Escreveu Para mim Eu vou tentar Quantas vezes Forem necessárias Fazer O que eu vim fazer E não O que os outros Me mandam fazer Felicidades Efêmeras Passageiras Não quero Mais Eu quero Construir A minha vida Me respeitando Em primeiro lugar E aprendendo A respeitar Os outros Obrigado Meu Pai Sou um homem Posso assim dizer Lúcido Hoje Perfeito um dia Mas eu só queria Contar Para vocês Que quando nós Fazemos a vontade Do Pai O socorro Chega Não a facilidade Pois fazer a vontade Do Pai É mais difícil Mas o socorro Vem E jamais Nos sentiremos Sozinhos Pai Meu Pai Do céu Eu quase me esqueci Eu quase me esqueci Que o teu amor Vê lá por mim Que o teu amor Vê lá por mim E seja feito assim Vê lá por mim Neste momento A espiritualidade Encerra os trabalhos No salão Com a nossa presença Mas continua Vão continuar E neste momento Nós seremos desligados Dos nossos irmãos Para que eles possam seguir A transfusão A transfusão De fluidos Nossos Neste momento A gente se encerra Então nós vamos Manter a concentração E o amor Profundo Desejando a esses irmãos Uma alegria imensa Nos novos lares Espirituais E pedir a Jesus Como troca mesmo Pois nós ainda somos assim Nós ainda fazemos Tudo na nossa vida Com uma contrapartida Que um dia Senhor Se estivermos Nessa condição Que amigos Como esses Que estão aqui hoje Possam também Nos oferecer Amor Desperta Meu irmão Ouça o Cristo Falar Ao teu coração Na sinfonia Na sinfonia Das águas Que compõem o mar Na harmonia Das aves Que estão a voar No céu Abra o teu coração E sinta A voz do Cristo Ressoa Numa paz Infinita Assim como Cantar Das folhas Ao vento A viajar Sem paragem Em brisa De sentimento Levando o sopro Do Criador Em mensagens De luz E de puro amor Desperta Meu irmão Ouça o Cristo Falar Ao teu coração Na sinfonia Das águas Que compõem o mar Na harmonia Das aves Que estão a voar No céu Abra o teu coração E sinta A voz do Cristo Ressoa Numa paz Infinita Assim como Cantar Das folhas Ao vento A viajar Sem paragem Em brisa De sentimento Levando o sopro Do Criador Em mensagem De luz E de puro amor O evangelho De sabedoria Por todo lugar Essa é a voz Essa é a voz Do Cristo Nos convidando A amar O evangelho De sabedoria Por todo lugar Amar Essa é a voz Do Cristo Nos convidando A amar 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 E assim Senhor Com nosso coração Cheio de gratidão Nós encerramos A nossa parte Pedindo ao Senhor Misericórdia Para todos nós Que as vezes Não fazemos O menor esforço Para compreender A vida Não fazemos O menor esforço E queremos Que os milagres Aconteçam É suado É trabalhoso É uma peleja Íntima Cada um Tem que fazer A sua parte E o Senhor Só entra Em cena Quando a nossa parte Está esgotada Enquanto o Senhor Enxerga em nós Capacidade Para lutarmos O Senhor nos deixa Para que nos fortaleçamos E depois Quando fizermos Toda a nossa parte E não houver E não houver E não houver mais jeito O Senhor nos ajuda É assim Faz A tua parte E eu te ajudarei Sem a nossa parte feita Vamos ainda Peregrinar Porém O Senhor Tem a misericórdia De nós Muito obrigada A equipe espiritual Tão carinhosa Tão cuidadosa Com cada um de nós Socorrendo Os desesperados Desencarnados Mas socorrendo A nós também Que estamos Às vezes Em condições Muito piores Que as deles Que a deles Mas estamos aqui Senhor Com toda gratidão E onde esses ensinamentos Trazidos hoje Pela espiritualidade Chegarem Quem ouvir Senhor Que possa ser Tocado Como eu Mas de mim Eu posso falar Como eu fui Tocada esta noite Que mais pessoas Que mais espíritas Compreendam O verdadeiro sentido Da vida E que assim seja Graças a Deus Graças a Ti Jesus Graças a Deus Senhor Que assim seja Eu vivo A vida cantando Ai Lili Ai Lili Ai Lô Por isso Sempre contente estou O que passou Passou O mundo gira De pressa E nestas voltas E nestas voltas Eu vou Cantando a canção Tão feliz Que diz Ai Lili Ai Lili Ai Lô Por isso é que Sempre contente estou Ai Lili Ai Lili Ai Lili Ai Lili Ai Lili Ai Lili Legenda por Sônia Ruberti